Essa é a loja do Entelar Alicanduva da Cozinhas Inteligentes. Tem cozinhas e também dormitórios. Pra quem não tem tanta pressa, vai fazer um excelente negócio, né Adelino? É uma forma que nós achamos de dividir em mais parcelas sem cobrar juros. Você que não tem muita pressa, tá construindo tudo, o preço de seis vezes, se você me der 90 dias pra entregar, eu vou te fazer esse preço em dez vezes. Mais prazo? Mais prazo, sem juros. Ótimo! Bom, né gente? Olha que amário bonito, esse aqui é da Rezevila. O acabamento é excelente. Mostra aqui pra gente desse lado, Adelino. Olha que lindo. A parte interna, igualzinho o acabamento, hein? Olha que beleza, gente. Gaveta com corrediça, tem cofre, tem a opção da sapateira também. Excelente acabamento. Esse aqui em dez vezes também, pra quem não tiver muita pressa. Pra quem não tiver muita pressa, eu vou fazer em dez vezes. Ótimo! Tem a opção de embutir a cama. Do outro lado a gente tem opções também armários da Adelano e da Todeschini e fabricação própria da Cozinhas Inteligentes. Isso aí. Você pode fazer um personalizado, escolher aqui vários acabamentos. Vamos dar uma ideia de preço desse aqui, Adelino. Esse aí é o Delicata, tá? É um armário da Todeschini, tá saindo 230 reais por metro quadrado, colocado na sua casa, com direito a um componente interno a cada metro quadrado. Isso é muito bom. Olha, a facilidade no pagamento. Dá uma olhadinha lá. Aqui, ó. Eles têm também as opções de acabamentos nas portas, os puxadores. Aqui, o que vocês fazem sob medida, não é isso? Sob medida. Isso aí é o acabamento do nosso sob medida Cozinhas Inteligentes. Não só no armário, como nas cozinhas também. Confira. Segunda a sábado, das nove às vinte. Domingo, das dez às dezoito. Euseppe Matoso, 191 Pinheiros, Lino Coutinho, 2013, no Ipiranga. Rua Antônio de Barros, 2014, no Tatopeia. Avenida Paz de Barros, 956, na Moca. Telefone 29152... 95. Cozinhas Inteligente. Corre.